Olá pessoal, estamos voltando aqui com o nosso segundo bloco, né? Pra gente começar aquela receita daquele bombom delicioso, né? Então vamos começar? A gente vai fazer agora um creme de confeiteiro. É um creminho simples, um creminho que assim, quem é confeiteiro, quem é culinarista, quem é boleiro, né? O pessoal conhece bem esse creme, porque ele dá pra você fazer pavê, dá pra você rechear bolo, dá pra você fazer bastante coisa com esse creme. Então eu já vou colocando os nossos ingredientes, porque assim eu vou falando e vamos mexer na panela, né? Porque ele é uma receita que a gente vai ter que ficar mexendo na panela. Ó, aqui a gente vai usar uma lata de leite condensado, tá vendo? A gente vai usar a mesma medida de leite, tá pessoal? A mesma medida que a gente vai usar do leite condensado, a gente vai usar de leite. Só que eu vou separar um pouquinho do leite pra gente passar a maisena. Quer ver, ó? Pra não... O que que acontece? Às vezes a gente tá fazendo uma receita, às vezes a gente tá em casa fazendo uma receita e a gente vai usar a maisena. A maisena, o ideal pra qualquer receita que vá, é diluir essa maisena ou no leite ou na água que você estiver usando. Por quê? Pra ela não criar aqueles carocinhos. Sabe aqueles pedacinhos que fica, que acaba empelotando? Então a gente não quer que isso aconteça. Então a gente vai colocar a maisena aqui no leite. São duas colheres bem caprichadas de maisena, tá? E a gente vai diluir ela aqui no leite. E vamos colocar essa mistura aqui na panela. A gente vai usar também uma gema de ovo, tá? O ideal é essa gema, ela ser passada na peneira, tá vendo? Ó, uma peneirinha mesmo comum que todo mundo tem em casa. A gente passa ela na peneira pra tirar aquela película pra não ficar com cheirinho de ovo na nossa receita, tá? E agora a gente vai ligar o nosso fogo aqui, porque esse fogão aqui, eu ainda tô aprendendo a mexer nele, né gente? Hoje é o terceiro programa, mas eu ainda tô me adaptando a esse fogão aqui, porque não é igual o meu lá de casa. Então vamos lá, vamos ligar esse fogão. Ele, o fogo não pode tá muito alto, tá pessoal? O fogo tem que tá mais baixo pra ele ir cozinhando bem devagar. Ó, vamos sempre mexendo pra não grudar no fundo, pra não criar aquela casquinha, né? Pra não atrapalhar a nossa receita, porque a gente quer um creme bem cremoso, bem amarelinho, né? Aquele branquinho amarelado, bem saboroso, né? A gente não quer nenhum gostinho dele de queimado. Então o ideal é a gente mexer e quando ele começar a levantar a fervura, a gente mexer continuamente pra não ter esse problema. Outra coisinha que a gente vai usar aqui hoje também são as uvas, tá? A gente vai usar hoje essa uva, chama uva Thompson, mas vocês podem usar a que tiver no mercado, tá? Que tiver na geladeira, ano novo, né? Normalmente a gente tem sempre aquela uva em casa, aquele monte de fruta. Eu tô usando a uva, mas na nossa receita vocês podem usar o morango, a fruta que vocês tiverem e mais gostarem. E pode fazer uma mistura também, tanto da uva quanto do morango, do que vocês gostarem mais, tá? Eu vou estar usando a uva hoje, a gente vai tirar pedacinho por pedacinho pra poder usar na nossa receita. Ela tem que estar bem lavadinha, tá? E separada dos cabinhos dela. Vamos dar uma olhada no nosso creme? E ainda tá apurando. Esse creme, pessoal, lembrando que a gente pode rechear bolo sim, pode rechear sonho, pode rechear aquelas bombas de chocolate, que é uma coisa também que eu quero trazer pra vocês, aquelas carolinas, bombas de chocolate, que são receitas que dá pra todo mundo fazer em casa, né? Receita de sonho, aquela receita de donuts, né? Que todo mundo quer aprender, que todo mundo gosta de comer, principalmente, né? Olha só, a gente vai apurando aqui até ficar um creme bem cremoso. Eu vou deixar o nosso creme aqui e eu vou separar nossas uvas. Pera aí. Pessoal, é aquilo que eu sempre converso com vocês. Na cozinha a gente precisa de coisas práticas. Então, enquanto uma coisa vai fazendo, vai adiantando outra, pra na hora de montar ser uma coisa rápida e toda a família poder participar, poder comer aquela comida gostosa, poder pegar aquela sobremesa deliciosa, né? E também pra gente poder fazer e vender, que a meta do nosso programa é o Faça e Venda, né? A gente quer ganhar dinheiro. Todo mundo quer ganhar dinheiro em 2017, né? Nosso programa hoje é super especial de ano novo. Todo mundo querendo ganhar dinheiro. Eu também quero ganhar dinheiro ano que vem, hein? Então, vamos fazer uma sobremesa bem deliciosa hoje, aprendendo e podendo fazer o nosso Faça e Venda do ano que vem, né? Vou trazer bastante coisa nova, bastante parceiros. Tem um pessoal que já tá com a gente, tem um pessoal novo que vai chegar. Então, a gente vai tá sempre trazendo novidades, embalagens. A gente vai tá com receitas novas. Sempre com essa... Com essa alegria, né? Vamos trazer sempre coisa bacana pra gente aqui. Ó, ele tá começando a ferver, vai formar a casquinha, tá? Deixa eu diminuir meu fogo aqui, que tá muito alto. Ah, fogão! Eu tô aprendendo a mexer no fogão. Tô aprendendo. Vocês acham o quê? Que a gente não tem que aprender a mexer no fogão? É, tem sim. Ó, aqui ele já tá apurando. Quando ele já levantar a fervura e já começar a engrossar, eu vou colocar agora uma lata de creme de leite, tá vendo? No finalzinho. Olha que delícia, pessoal. Imagina o cheirinho que tá nesse estúdio hoje, hein? Eu tô vendo assim, a equipe começou com um, foi pra dois, foi pra três. Como será que vai tá o ano que vem? Eu tô achando que aqui vai tá com uma plateia pra assistir a gente. Tô começando a achar que a receita vai ter que começar a aumentar, 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 pra plateia poder comer também, né? Olha só, é importante a gente não parar nesse processo aqui, ó, de mexer, pra não criar aquela casquinha de queimado no fundo, tá? Olha só, já terminamos aqui o nosso creme de confiteiro. Ele já ficou bem bonito, bem cremoso, né? Deu pra pegar ele direitinho, meninos? Deu, né? Acho que todo mundo em casa deu pra ver. Eu vou só tá repetindo a receita pra vocês em casa não se perder, tá? O creme de confiteiro, ele vai. O que a gente fez aqui hoje? Uma lata de creme de leite, uma lata de leite condensado, desculpa, a mesma medida de leite, duas colheres caprichadas da maisena, diluída num pouquinho do leite e a gente leva no fogo pra apurar com uma gema de ovo passada na peneira. Depois dele já começar a ferver, a gente acrescenta uma de creme de leite. E agora é só deixar ele esfriar e dá pra gente trabalhar com bastante coisa, como eu comecei a falar no início do programa. Pra fazer pra ver, pra rechear um bolo, né? Ele fica muito saboroso com todos os tipos de frutas, tá bom? Vamos deixar ele agora descansando, vamos levar ele pra gelar. Agora, o que a gente vai fazer? Eu tenho aqui, ó, eu vou colocar até aqui em cima do pratinho, ó. Eu tenho aqui uma cobertura, o que que quer dizer? É um chocolate, tá? Não é um chocolate puro que eu tô usando aqui hoje. Quem frequenta minhas aulas sabe exatamente qual que é o chocolate que eu uso. A gente aqui tá usando a cobertura que você leva no micro-ondas, 30 segundos, mexe um pouquinho, mais 30 segundos, mexe mais um pouquinho, e aí vocês vão ver. Se a temperatura estiver muito alta, ele vai derreter mais fácil. Se a temperatura estiver mais friozinho, né? A gente pegar aquela época do inverno, aí o nosso chocolate vai precisar de mais uns 30 segundos no micro-ondas, mais uma mexidinha e ele vai tá prontinho pra trabalhar. A grande vantagem de usar as coberturas são essas. Ele só levar no micro-ondas, derreter, que vocês vão ter o produto já pronto pra usar. Seja pra banhar um bombom, seja pra banhar uma maçã, seja pra banhar o que vocês quiserem em casa, tá? Hoje aqui eu tô usando 200 gramas do nosso cobertura, 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 cobertura. Olha eu falando o chocolate que eu tô usando. Não pode falar e eu acabo falando, né? Mania, né gente? Não tem jeito. Eu dou aula aí em Marília, em todo o interior, então não tem como a gente acabar não falando do produto que a gente gosta e que a gente usa, né? Que é o nosso cobertop. Então a gente vai levar ele no micro-ondas, vamos derreter. Eu vou voltar com ele no próximo bloco, porque agora a gente tá sem o micro-ondas aqui ainda. Então a gente vai ter que levar lá no outro estúdio, derreter e trazer ele de volta. Mas eu já vou mostrando pra vocês os ingredientes que a gente vai usar. E eu vou usar também, quer ver? Eu vou pegar pra vocês. Já deixei ele prontinho aqui, ó, pra vocês verem. A gente vai usar um chantilly. Tem bastante marca no mercado, tem bastante lugares que vendem esses chantilly's, que é só a gente ir utilizando eles na batedeira, bater e usar, tá? A gente vai ter ele perfeito, tá vendo, ó, pra uso. Tá dando pra pegar direitinho? Ah, não pode virar, peraí. Aqui eles falam pra mim, eu faço tudo ao contrário, viu gente? Vocês não ligam não. Tudo que eles estão falando eu faço ao contrário. Então, ó, aqui eu já bati ele, ele já tá prontinho, ó. Ele tá naquele ponto que não cai, tá vendo? Pessoal, tem várias, várias marcas no mercado, tá? Existem diversas marcas, existem diversas formas de fazer. Vocês que vão acompanhar no meu programa agora, pro ano que vem, eu vou trazendo várias dicas de como deixar até mesmo esse chantilly mais saboroso. Existe um tal do chantilly, existe esse chantilly cheio de coisas diferentes que vocês podem fazer e utilizar. Hoje eu vou utilizar ele só pra fazer uma mousse de chocolate. Isso mesmo, a gente vai utilizar pra fazer mousse de chocolate. Então a gente vai usar, vai bater uma caixinha do chantilly pronto, tá? E vamos derreter 200 gramas de cobertura de chocolate, tá bom? Querem usar o chocolate mesmo? Não quer usar o chocolate fracionado? Pode usar o chocolate também. O mesmo processo, aí vocês dão uma olhadinha na embalagem pra ver qual é o processo de derreter esse chocolate, tá? O que eu tô ensinando aqui hoje, como é cobertura, é só levar no micro-ondas. Vamos 30, mexe um pouquinho, mais 30 e mexe. Importante, gente, fazer de 30 em 30 pra quê? Pra não queimar o nosso chocolate, pra gente não ficar com aquele chocolate, com aquele cheirinho de queimado, né? Porque acontece sim. Então vai de 30 em 30 pra não errar a receita e dar super certo. E agora é bem facinho. A gente vai derreter o nosso chocolate lá no outro estúdio, já vou voltar aqui. E o nosso chantilly já tá prontinho. As nossas uvas estão aqui, ó. Como eu falei agora há pouco, a gente pode usar vários outros sabores, né? Pra esse bombom. A gente pode usar uva, a gente pode usar morango, a gente pode usar o pêssego também. Pode usar kiwi. Eu gosto muito de usar kiwi nas receitas. Eu vou ensinar depois na montagem também. Eu vou dar várias dicas de como a gente pode fazer pra montagem, tá? Porque a gente pode usar uma bolacha de champanhe, a gente pode usar uma bolacha de maisena, a gente pode usar bombom, a gente pode usar bastante coisa nessa receita. Aqui vai ter sempre ideias muito legais pra você. A gente sempre vai trazer novidades, parceiros novos, a gente vai sempre fazer uma bagunça aqui na cozinha, né? Hoje eu tô sem convidada nenhum, mas os próximos programas a gente vai chamar um pessoal pra vir. Às vezes eu vou tá sozinha, às vezes eu vou tá acompanhada. Cada programa vai ser um programa, né, gente? Cada programa uma receita, cada programa uma coisa diferente. Eu quero trazer bastante coisa, eu quero trazer as coxinhas que eu prometi no primeiro programa, quero fazer os risoles, quero fazer bastante coisa diferente pra vocês fazerem e venderem. Porque a nossa meta aqui do nosso programa é faça e venda. Com essa crise toda que o nosso país tá, é legal ter uma segunda opção, é legal fazer uma renda extra, né? É legal a gente ter bastante coisa bacana pra ensinar pra vocês. Ah, e eu também quero lembrar que eu também não vou trazer só receita, a gente vai trazer também artesanato, a gente quer trazer coisas diferentes pra vocês, a gente vai trazer sempre uma demanda bem legal pro nosso faça e venda aqui, que vai tá com vocês toda semana com uma receita diferente, com uma ideia diferente, com uma proposta nova pra vocês ganharem um dinheirinho, né? E olha só, vamos começar a separar essa uva aqui? Vamos pegar esse potinho e vamos começar a separar essa uva. Vamos ter que chamar o comercial? Não, espera, deixa eu separar um pouquinho da nossa uva aqui. A quantidade de uva vai depender do tamanho da travessa que você vai querer fazer, tá? Dependendo da travessa, vocês vão usar um cacho de uva, dois cachos. Quando vocês forem vendo a montagem, vocês vão entender o que eu tô falando. Não tem necessidade de ser pouquinha uva, pode colocar bastante, pode caprichar na uva, porque quando pega toda a mistura junto, vocês vão ver que delícia que vai ficar o nosso bombom de travessa, tá? Então, a uva ou o morango, pode misturar as frutas, pode colocar a camada de várias frutas que vocês preferirem. É o que eu falei, eu trouxe a uva porque a uva tá sempre presente na mesa de ano novo, né? De todo mundo. A gente tá sempre com a uva, tamo sempre com a melancia, né? Meus filhos adoram uma melancia, né? Por falar nisso, ó, Rafa, beijo de... Beijo, mamãe ama vocês. Eu quero desejar pra todo mundo um ótimo ano novo, uma passagem de ano bem legal. Tem muita gente especial que tá fazendo parte comigo desse programa. Quero mandar um beijo pra minha irmã Letícia, pro meu cunhado Cássio, pra Júlia, pra todo mundo que tá fazendo parte disso, pro meu marido Renato, que me aguenta bastante, né, Renato? Quero mandar beijo, assim, muito especial pra várias pessoas que estão comigo. A Mariclera, a Aninha, todo mundo que tá sempre presente comigo. E vamos chamar, vamos ter que ir pro comercial que tá todo mundo aqui apontando pra mim. Vamos pro comercial, daqui a pouquinho a gente volta com a nossa berinjela praticamente pronta e o nosso bombom de travessa, né? Vamos lá? Daqui a pouquinho a gente volta. Beijo, até o próximo bloco.